E aí galerinha, acompanha o canal Wellington Raup Mais um vídeo aí, de uma verificação inicial Coisa rápida, jogo rápido, só para mostrar rapidinho Olhei de lá E vi esse melado de óleo aqui O que que acontece Motor folgado Apertando aqui pessoal Olha o quanto que está folgado esse aqui Aí já chamei o comboio aqui para a gente estar conferindo aí o óleo Porque se não perde o cubo redutor aí Por isso que eu falo, sempre ficar atento Observar o equipamento Olhar por baixo quando estiver trocando faquinha Coisa desse tipo aí Para evitar esse tipo de De transtorno Olhei aqui A mangueira Né, mangueira de alta pressão aí É uma bomba de transmissão Então, essa mangueira aí é Por sorte já não veio estourar Olhei aqui Uma trinca No batente do giro do elevador Aí vim olhar no compartimento de motor aqui São só detalhes Fechado aqui ó O tensor móvel Perdeu a função Tá folgado Com a mão você movimenta ele Folgado Então apenas pequenos detalhes aí Apenas pequenos detalhes A serem vistos Em uma troca de turno aí Beleza? Valeu, obrigado 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 Obrigado